Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Imagine vocês agora com o coronavírus, o que será? Um inferno total! Essa questão coronavírus... Quebrou o país, quebrou o país, quebrou o país! Lave sua mão ao entrar, ao sair, aonde se alimentar. Lave a mão das crianças. O coronavírus é real. Na minha transcrição aqui... É, então a assessoria só esqueceu. Desculpa aí, tá? O povo, o que é isso? Eu estou inscrito como vice-líder do Novo, então nós pedimos a votação nominal para esclarecer também a situação com vossa excelência. Não pode, por quê, presidente? Não pode, porque vossa excelência não é o líder do partido, só pode o líder partidário. Acabei de apresentar, então estou como líder. Presidente, já estou como líder do Novo. Já estou como líder do Novo. Não, não está não. Estou. Vossa excelência reconhece que eu estou regimentalmente correto. Não. E aí, vossa excelência agora está na condição de líder pedindo que a votação seja nominal. Vossa excelência tem que ser como líder e tem essa prerrogativa. Está nascendo o Novo líder. O povo, o que é isso? Dilma Rousseff inocente. Dilma Rousseff não cometeu pedaladas. Vamos parar de brincadeira. Chega de serem mitômanos. Aliás, nós só não entramos em colapso com essa política neoliberal. E agora vamos privatizar tudo. O povo, o que é isso? Todos os membros do PT deviam ter feito uma quarentena. O povo, o que é isso? Convoquem para as ruas o movimento contra Bolsonaro. É simples. Por que não convocam? Não é só por causa da crise do coronavírus, não. Até porque o coronavírus... Quebrou o país, quebrou o país, quebrou o país. Que vista calça de manhã e de tarde não é só até meio dia, não? E tira o PLN4 daqui. Eu sou mulher e visto sal e calça. Alguém acha aqui que é no grito que se ganha as coisas? Gritar todo mundo grita. É mentira sua. Não, espera aí. Eu vou suspender... Espera aí. Vou... Não, por favor. Por favor. Não, não vamos... Eu peço... Pelo amor de Deus. Vamos... Não. Não. Vou proclamar... Vou proclamar o resultado. Porque esse programa aqui está uma porra.